Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar as nossas aulinhas de hoje. E hoje, vamos ver que dia é? Hum, olha aqui! Já estamos no finalzinho da semana. Hoje é o dia, olha aí, que dia é esse que a Tia está apontando? Dia 7, sexta-feira do mês de agosto. Isso, já chegamos no finalzinho da semana. Quantos dias da semana tem? Sete dias. Vamos contar aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E que dia vai ser amanhã, se hoje é sexta-feira? Sábado, que bom! Sete dias nós temos na semana, cinco dias nós temos aulas. E nos outros dois dias, a gente vai fazer o quê? Brincar e se divertir. Mas este final de semana, ele é mais assim, super, hiper especial. Sabe por quê? Porque é o dia dos papais, isso! E o infantil 4 quer homenagear os papais com esta frase aqui, muito bonita, que está aqui atrás. Estão vendo? Sabe o que quer dizer aqui nessa frase? É algo muito bonito, muito especial. E a Tia vai ler para vocês. E vocês vão concordar com a Tia. Atenção! Nesse ladinho de cá, está dizendo assim, ó. Até que eu possa caminhar com os meus próprios pés, precisarei segurar em suas mãos. E nas mãos de quem que a gente já falou? Nas mãos do papai, isso! Até que nós possamos, meus amores, caminhar com os próprios pés, nós precisaremos segurar nas mãos do papai, da mamãe, de alguém, ó, que nos ama muito. Todos vocês, ó, já sabem caminhar. Mas este caminhar com os próprios pés envolve muitas coisas, muitas coisas mesmo. Inclusive, ó, levar para a escola, levar para um parquinho, para uma festinha na casa de um colega. O papai vai sempre lhe levando, até que quando você, ó, crescer, virar um jovem, um adulto, aí você vai poder ir para esses lugares sozinhos. Mas, por enquanto, nós precisamos da companhia de alguém. E este alguém todo especial é quem? O papai. Então, a tia queria, ó, desejar para os nossos papais um feliz dia dos pais. Olha aqui, o papai. O papai é o coração maior, porque ele já é adulto. E você, ó, o coraçãozinho bem pequenininho, porque você ainda é, ó, um príncipezinho ou uma princesa. Então, papais do Infantil 4, dos alunos mais lindos da tia Rose, A tia deseja, ó, um feliz dia dos pais, um domingo bem abençoado do lado da sua família. Mas que a gente sabe que o dia do papai não é somente no próximo domingo. Na verdade, o dia do papai, ó, é todos os dias. Assim como o dia da mamãe, o dia do amigo, do vovô, da vovó. Ó, tá certo? Todos os dias nós devemos, ó, demonstrar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão, certo? Por este homem, ó, tão especial, tão valoroso, corajoso, forte. Não é verdade? O herói de cada um de vocês. Tá bom? Então, ó, dá um abraço bem apertado no papai. Diz que você o ama, que ele é especial, tá certo? E a tia vai ensinar pra vocês hoje, sabe o quê? Hum, nós iremos aprender a escrever a palavra papai. Lembra que a gente aprendeu a escrever a palavra mamãe e foi muito fácil. A palavra papai também, ó, é muito fácil de fazer. E a tia colocou aqui, ó, na nossa prancheta, estão vendo? Está, ó, o pontilhado da palavra papai. E aqui depois nós iremos escrever a palavra papai. Ok? Vamos lá? Muito bem. A tia vai pegar um pincel pra poder cobrir a palavra papai. Deixa eu pegar aqui este azul. Vamos contar primeiro quantas letrinhas tem a palavra papai. Vocês conseguem ver direitinho? Eu creio que sim. Vamos lá, ó. Uma letrinha, duas letrinhas, três letrinhas, quatro letrinhas, cinco letrinhas. Você conhece esta letra? Esta é a letrinha que faz o som do pá. É a letrinha pê. Pê, a, pá. Essa letrinha, ela fica lá no finalzinho do alfabeto. A gente vai aprendê-la ainda. Mas hoje, ó, você irá traçá-la pra escrever a palavra papai. E ela é muito fácil. Lembra da nossa letrinha b, que é um tracinho de cima pra baixo, um barrigão, dois barrigões? Pois a letrinha p é, ó, um tracinho de cima pra baixo e um barrigão em cima. Tá vendo como é fácil? E a letrinha a você já conhece. Nós iremos repetir novamente a letrinha p pra gente praticar mais ainda. A letrinha a e a letrinha i. Viu como é fácil escrever a palavra papai? Vamos lá? A gente vai cobrir primeiro o pontilhado e depois a gente vai escrever aqui embaixo. Tá certo? Olha aí. Começou aqui em cima. Desceu. Chegou aqui embaixo. Você bota, ó, posiciona o pincelzinho aqui em cima. Tá vendo? E, ó, cobriu fazendo um barrigão. E ficou a letrinha p. A letrinha a é muito simples e você já sabe fazê-la. Subiu, desceu e cortou. A letrinha p, ó, novamente. Desceu. E? Um barrigão. P, a, p. Faz o a novamente, sobe, desce e corta. E a letrinha i, ó. Um tracinho de cima para baixo. E nós escrevemos a palavra papai. P, a, pa. P, a, pa, i. P, a, pa, i. Vamos escrevê-la aqui embaixo? Como é a letra p? Um tracinho de cima para baixo. E o barrigão. Olha aí que linda! O a, sobe, desce e corta. Tá vendo? Nós iremos repetir a letrinha p novamente. E o tracinho e o barrigão. Um barrigão na parte de cima. A letrinha a de novo, olha. E por último, a letrinha i. Cinco letrinhas maravilhosas, facinhas de fazer. Que forma essa palavra tão bonita? Pa, pa, i. Tá certo? E para encerrar a nossa aula de hoje, sabe o que nós iremos fazer? Nós iremos, ó, fazer um desenho muito lindo. Sabe como que é este desenho? Este desenho é assim. Você vai, primeiro, voltou, voltou, voltou. Primeiro, como neste final de semana é o dia do papai, certo? Bastante atenção. Como neste final de semana é o dia do papai, vocês irão, ó, brincar muito com ele. Ok? Só que, como o dia é dele, nós vamos deixar que ele escolha a brincadeira. Mas, tia, como assim? O papai vai escolher a brincadeira. Só que, ó, talvez você já possa conhecer ou não. Sabe por quê? Porque o papai vai brincar com você, ó, de uma brincadeira super, hiper especial e divertida. Sabe quando? Quando ele, ó, brincava quando ele era criança, tá certo? Então, ó, fala para o papai. Se o papai estiver assistindo ou a mamãe, fala para o papai. Papai, este dia, ó, é todo especial para você. E por isso, você vai escolher uma brincadeira bem legal e divertida que você brincava quando era criança. E aí, ó, você vai aprender uma brincadeira diferente ou, então, uma forma diferente de brincar com algo que você já conhece, tá certo? E aí, logo depois desta brincadeira, você vai fazer, ó, um desenho super, hiper lindo com o papai dessa brincadeira que vocês brincaram juntos, tá certo? Aí, você faz, ó, em forma de um cartão bem bonito, tipo assim, ó, esse aqui que a tia fez de Feliz Dia dos Pais. Faz uma moldurinha, o papai ajuda você a escrever qual o nome da brincadeira e vocês fazem o desenho. E aí, você entrega especialmente para quem? Para o papai, para que ele possa lembrar desse dia todo especial, tá certo? Ok? Então, ó, aproveitem o final de semana, aproveitem o papai, a família de vocês e, ó, um beijão. A tia vai continuar com muita, mas muita saudade de vocês, tá certo? Tchau, tchau.